E aí família, tudo bem? Meu nome é André Toupias, eu sou aqui da Livrarias Família Cristã, sou revisor teológico aqui da casa, e eu tô aqui, antes de começar o vídeo, pra fazer uma pergunta. Você já leu a Bíblia hoje? Ainda não? Bom, então se você não leu, com certeza depois desse vídeo você vai se interessar mais pela leitura da Bíblia, com certeza vai mudar a sua visão dela. Bom, nós estamos acostumados a exercer nossa fé aqui no Brasil, porém, em muitos países a Bíblia é proibida e exercer a fé cristã também. Então, hoje nós vamos ver aonde a Bíblia é proibida, a entrada dela, e por isso ocorre muita percepção contra os cristãos e contra o uso da Bíblia. Por isso eu trouxe pra vocês cinco países onde ler a Bíblia e também exercer a fé cristã, consequentemente, são proibidos. Bom, em quinto lugar, a gente tem o IEM, localizado no sul da Arábia Saudita, onde ler a Bíblia ou praticar a fé cristã pode ser considerado crime. Por conta disso, o país subiu duas posições no ranking de perseguição contra os cristãos e, consequentemente, contra a Bíblia. Em quarto lugar, fica a Líbia, localizada no norte da África. Lá, as posições também são severas. As perseguições são constantes, tanto quanto do governo, quanto de grupos religiosos que vivem perseguindo os cristãos ou vivem à espreita esperando alguém aparecer com alguma Bíblia ou lê-la, simplesmente. Lá, você ser pego com a Bíblia pode causar prisão, danos, torturas, abusos sexuais e te levar até a morte. Então, é muito perigoso você entrar com o país ou simplesmente tentar mudar de religião lá. Ocupando a terceira posição vem a Somália. Lá também não é uma boa ideia você ser pego lendo a Bíblia. Lá, abusos sexuais são frequentes, grupos radicais te perseguem, também pode te levar à prisão e até a morte. Diferente dos outros países, na Somália, eles praticam a humilhação em público. Lá, você ser pego lendo a Bíblia pode gerar um conflito e te levar à passa pública e eles te humilharem. Ocupando o segundo lugar não é uma novidade para ninguém, porque todos nós sabemos que a Coreia do Norte é um dos países que mais persegue cristãos no mundo. De 2002 até 2021, ele ocupava o primeiro lugar. Ele caiu em uma posição por conta de alguns acontecimentos, inclusive por conta da pandemia também. Deu uma amenizada na situação. Porém, mesmo assim, ser pego com Bíblia lá ou praticando a fé cristã pode te levar a campos de concentrações. Isso mesmo. O governo faz com que você, os cristãos, comecem a trabalhar obrigados por conta só de ter lido a Bíblia ou de praticar a fé cristã. Lá, a Bíblia é extremamente proibida, gerando torturas, prisões e também a morte, infelizmente. Em primeiro lugar, ficou o Afeganistão. Não é segredo para ninguém. É impossível praticar a fé cristã lá abertamente. Tanto a família como o governo, eles repreendem tudo praticamente da fé cristã. Inclusive a Bíblia. Se a família descobre que você está possuindo alguma Bíblia ou querendo mudar de religião, eles te levam ao governo e também eles podem te torturar, te prender e também te matar como todos os outros. E o negócio lá é bem mais embaixo. Grupos do governo fazem supervisões em todos os lugares para ver se alguém está lendo ou simplesmente falando sobre Jesus, sobre ser cristão. Bom, depois de todos esses relatos, eu faço a mesma pergunta que eu fiz no começo. Você já leu a Bíblia hoje? Ainda não? Bom, se eu fosse você, então, eu ia logo começar a ler a Bíblia porque nós vivemos num país abençoado que com certeza aqui nós podemos exercer a nossa fé, podemos ir diretamente na igreja todos os dias, poder falar do amor de Jesus e isso é uma benção. Então, o que você está esperando? Pode ir lá, pode ler a Bíblia, porque se eles estão coibidos de ler a Bíblia, é porque alguma coisa tem a ser revelada aqui para você.